Quem não quer conciliação? No fundo, até os mais beligerantes e enfrentadores querem. Daí, a enxergar alguma possibilidade de entendimento vai a uma boa distância. E por quê? Os editoriais da velha mídia falam num governo federal que tenta criar constantemente arruaças, conflitos e instabilidades. Criticam o comportamento conflituoso e irresponsável do presidente. A culpa é dele, apenas dele, já que todos, exceto Bolsonaro, pedem em uníssono paz e tranquilidade. Fingindo defender a conciliação, os jornalecos afirmam que a simples menção à crise remete diretamente a Jair Bolsonaro. Querem o golpe, que sempre acusaram o outro lado de planejar. É preciso ser muito cínico para não enxergar uma oposição destrutiva que aposta na desestabilização e na desarmonia, que joga contra o país, contra seu povo, com o objetivo de atingir o governo. Juntam-se a velha imprensa, os partidos de esquerda, o judiciário e não podiam faltar as centrais sindicais que querem todo o poder para o legislativo e o judiciário, os governadores e prefeitos. Torcem para que esses estejam à frente de decisões importantes em nome do Estado de Direito para conter os arrobos autoritários do presidente e dispor sobre questões urgentes, como geração de empregos, criação de programas sociais e correto enfrentamento da crise sanitária. Cinismo na veia. Os louros vão para quem apostou em lockdown, fechou tudo e jamais terá como comprovar cientificamente algum resultado positivo de medidas tão desequilibradas. A economia foi para o brejo e a culpa é do presidente, que defendia o isolamento vertical, a liberdade médica para adotar ou não o tratamento imediato da Covid. Ele que defendeu o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, que é contra a vacina obrigatória, o passaporte sanitário. É ele o autoritário, o tirano. Não importa tudo o que fez para melhorar a liberdade econômica, o ambiente de negócios. Não importa se a economia encolheu muito menos do que previam, muito menos do que desejava a oposição. Não importam o PRONAMP, o prazo maior para o pagamento de impostos federais, o auxílio emergencial planejado e lançado rapidamente, o Auxílio Brasil. Quem não quer conciliação? Até uma associação do agronegócio bota a culpa em Bolsonaro. Diz que o voto de confiança foi dado e a confiança não foi retribuída. Que voto de confiança alguém pode achar que foi dado? Numa semana em que o STF arquivou inquérito contra o deputado Aécio Neves por supostos recebimentos de propina, quem pode falar em conciliação? Numa semana em que o Supremo reconheceu erro em denúncia por crime eleitoral contra o senador Eduardo Braga e arquivou o caso, mas manteve as prisões do deputado federal Daniel Silveira e do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Onde está o erro? Onde estão os culpados? Acabem com a censura, com a perseguição, com os inquéritos e prisões ilegais, cada um no seu quadrado. Cumpra-se a Constituição. Só assim haverá chance de conciliação e paz.